Tcharam! De quem será essa moto? De quem será essa Bróis 150 ano 2014 com 36 mil quilômetros rodados? 36 nesse nome? 36, essa voz, será que vocês a conhecem? Será que finalmente ele vai vender alguma moto? Capitão Barbosa! Agora! Agora sim! Agora! Eu tô sem máscara, eu esqueci a máscara, não briguem comigo mas ele tá de máscara, tá? Capitão, finalmente! Finalmente você acertou a moto que é pra vender! Finalmente, Capitão Barbosa! Não acredito, cara, você vai vender. E as outras? Não, eu não vou deixar. Não tem outra, só tem essa. Eu não vou deixar, senão a gente não viaja, cara. Sim, também. E você é o cara mais, você é o maior amante de Tenerés do Brasil. Ele mesmo. Capitão Barbosa. Você é o cara que tem uma coleção de Tenerés, só falta 1.500. Pois é, quem sabe o dia? Quem sabe não, acho que vai rolar, hein? Quem sabe o dia? Capitão, vamos falar aqui dessa moto. E eu queria que a galera... E aí, é verdade, tá, pessoal? Deixa eu voltar pra cá pra pensar que é brincadeira, é piada. É verdade, você tá vendendo, né? É verdade, é verdade. Fala um sério, agora é verdade. É verdade. Fala um pouquinho dessa moto aqui. Cara, eu já falei dessa moto no canal. Até, inclusive, até na live que eu falei sobre o canal, eu falei dela. Falei, contei toda a história. Essa moto, eu comprei só pra trabalhar, né? Pra ir pro trabalho. A quilometragem baixa dessa moto é a impressão disso. Sim. Eu trabalho 10 quilômetros, né? Então, eu saio de casa, eu vou pro trabalho, volto. E tem as outras motos que o pessoal já conhece no canal, que é pra viajar. Primeiro a 250, pra viagem, depois, veio a 660. Então, essa moto aqui é só trabalho. Trabalho, casa, casa, trabalho. Então, é isso. Apesar que eu já coloquei ela na rodovia algumas vezes, né? Que também tá lá no canal. Mas a função dela era só essa. Tem uma vantagem aqui que ela é flex. Ela aceita aí gasolina e etanol. Sim, 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 sim. E uma coisa, uma das coisas que eu ficava impressionado quando a gente conversava é o consumo dessa moto. Ela faz absurdos 48 quilômetros. 44. Média, média, 44. Tá, mas você já alcançou 48. Já bateu 49, mas eu não conto com esse consumo. Já bateu 49. Caraca, velho. É, eu até brinquei. Tipo, é uma cinquentinha, só pode. Mas a média dela é 44? É, 44, 46. Digo o seguinte, quando chega ali no odômetro, mais ou menos, 350 e poucos a 360, o ponteiro já tá entrando na reserva, na faixa de vida. Não tá morto lá embaixo. Ele entrou na faixa de vermelho na história da maquiagem. Então, você coloca as fontes pra essa faixa. Então, me fala aí, que ano é ela? Quilometragem. Como eu falei no início do vídeo, 2014. 36 mil quilômetros. Peguei ela no final de 2015 com 10 mil quilômetros. Eu mesmo rodei, né, nesse tempo indo pro trabalho. Só 26 mil. E a distância daqui pro seu trabalho é bem pequena, né? 10 quilômetros. É bem pequena. 10 quilômetros. E o que você já trocou pra entregar pro futuro comprador? Esse pneu não tem... Eu acho que nem 200 quilômetros rodada. Ainda tá com os cabelinhos. O cabelinho aqui, né? Tá bando, mano. Tá bando de rodagem ainda. Não é o cabelinho daqui. E nem vai rodar, né, pessoal? Porque a moto agora tá só esperando o dono. Tá parada. Esperando o próximo dono. Tá parada mesmo. Você trocou semana passada, né? Sim, enfim. A gente tá no dia 11. Estamos no dia 11 de outubro, tá, pessoal? Tem um vídeo da troca lá. E por sinal, naquele vídeo da troca da câmera, aquela câmera que deu, a câmera que aparece no vídeo não é dela. A câmera que aparece foi um teste que eu fiz até. Tá num outro vídeo, um teste da vulcanização da câmera com vacina. Aquela câmera é 660 que furou. Quem acompanha o canal tá sobendo. Então, a câmera dela tá zerada, tá? Entendi. E o que você... O dianteiro não é. O dianteiro não foi trocado, mas ele tá meia vida, não é isso? Tá, tá meia vida. Ainda roda muito. Aí, ó. MT-60. Gosto muito. Muito, muito. É o mesmo que tem na minha malacabada. Exato. Inclusive, esse pneu, eu fiz muita curva em Salesópolis, tá, pessoal? Com esse mesmo pneu MT-60. Excelente esse pneu. Atrás estava o pneu Pirelli também. Esse é o Magio, né? É. Eu coloquei esse porque não achei aqui em Salvador. Outras marcas estavam com preço absurdo de R$350. Então, bom, peguei esse pela internet e coloquei pra trocar porque, o novo dono que pega a moto já pode ir lá e fazer a vistoria que não tem problema nenhum. É ir pra fazer a vistoria direto. Tá, essas rodas escuras você mandou pintar ou você já comprou assim? Olha, nessa moto eu não fiz absolutamente nada em termos de estética. Nada, nada, nada. Tanto que, óbvio que algumas coisas precisam fazer nela, mas eu falo assim em termos de estética. É isso que eu quero até... Então, você não trocou em nada. Não trocou nada. Eu quero só falar, pessoal, vamos lá, pessoal, isso aqui é uma moto de trabalho, não é trabalho de entrega, é trabalho de deslocamento. Isso. Ela está no estado. O que é no estado? Ele não é Zé Frizinho, tá? Por exemplo, essa parte aqui que é de alumínio, ela precisa de um polimento. que seja um polimento essa parte de alumínio. Por que que eu não fiz essa parte aqui? Porque a pessoa que pegar aqui, ela pode querer polida ou pintar. Sim. Então, eu podia tirar e mandar pintar. Sim, mas você está deixando ela no estado mesmo. Não tem maquiagem, não tem nada. Não tem maquiagem nenhuma, tá, pessoal? Nenhuma mesmo, não tem maquiagem nenhuma. A mesma forma que eu falo isso aqui, eu também lembro o seguinte, a revisão que eu fiz, o sinal lá na RL, RL Motos, a gente vem aqui, ainda tem graxa da revisão. Sim, e eles botam muita graxa boa, hein? Beijo pro pessoal da RL aí. Ainda tem um pouquinho de graxa aqui. É, porque eles desmontam toda aquela revisão premium deles, que eles desmontam tudo, né? Exatamente, exatamente, quer dizer, eu dei prioridade à questão seguinte, o cara vai rodar, o cara pegar pra rodar, sim, agora se ele quiser fazer, trocar, vou pinçar aqui, deixar a moto bonitinha pra isso, pra aquilo, né? Aí ele vai fazendo o gosto deles. Injeção eletrônica? Sim. Claro, eu sei, pessoal, que se ela é flex, ela é injeção eletrônica, mas só pra reforçar. Injeção eletrônica, isso aqui pra mim não quer dizer nada, inclusive se o dono, o próximo dono quiser tirar, pode arrancar isso, que isso não serve de nada, só pra empenar mesmo. Vamos só ligar aqui o odômetro, o painel, pra galera dar uma olhadinha. se bem que, só mostrar mesmo o básico dessa moto. Ela tem 36 mil, tá aqui, 36 mil, 130, não, 138, é isso mesmo. Ela tem aquele sistema da Honda, daquela chave, então isso não adianta pra nada, né? Hoje o pessoal já sabe, já sabe pular isso. Mas é bem simples, tá? Só mostrar pra quem não conhece, luzes espia de combustível, reserva, tem marcador de combustível, tá gente? Tem marcador de combustível, aí você tem os piscas, tudo funcionando. Galera, não tem nada pra fazer pra vistoria, tá? Nada. Pode ligar, pode ligar. Pode ligar, pode ligar. Ó, luz alta, luz alta, luz baixa, ela já não tem mais aquele esquema de ligar, já liga automático, né? O farol. Então quem quiser comprar a moto, você não vai precisar fazer absolutamente nada pra fazer a vistoria. Aqui em Salvador não vale a pena o etanol, né? Infelizmente não, qualquer etanol aqui ele tá o valor do etanol em São Paulo e Sudeste vale até a pena. Mas, vamos lá. Inscrito meu de qualquer parte do país, se quiser comprar essa moto, pode entrar em contato com você, contanto que pague o frete, né? É, porque o frete é o ponto dele, né? Eu tô deixando claro porque esse aqui vai pro Brasil inteiro, então muita gente vai assistir esse vídeo, vai pirar, e aí vai dizer assim, tem até lá, né? Tem lá? Nem sempre. É porque a ignição tá ligada. Vem com alarme e opositrona. Sim. Então, a você que de qualquer parte do país, você pode comprar essa moto sem problema, mas o frete é por sua conta, ok? Quem quiser, entre em contato com o Barbosa pra negociar. Eu vou deixar aqui na descrição o e-mail do Barbosa pra vocês mandarem e-mail pra ele. quem quiser... Pode ser pelo Instagram também? Pode ser pelo Instagram? Pode ser. O Barbosa blog. O Barbosa vlog lá no Instagram, arroba o Barbosa vlog. Eu vou botar aqui na descrição também. Então, o Barbosa vlog no Instagram que eu vou deixar o endereço e o e-mail do Barbosa que eu também vou deixar aqui. fale com o Barbosa arroba arroba gmail ponto com fale com o Barbosa arroba gmail ponto com E aí vocês negociam, tá? Valor de 10 mil reais. Eu tenho certeza que vai ter uma galera bem interessada porque essa aqui é uma moto que hoje serve pra galera trabalhar muito. A moto tá com o motor perfeito, quem comprar vai ter dor de cabeça com o motor e câmbio. lembrando que ela é SD pista de dianteira que eu tiro. Tem a partilha de freio que eu tenho que é sim original não é a partilha de 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 vinte e cinco reais em outro modelo é a partilha original. No tampão traseiro também tem a lona traseira também é original da moto então não tem peça paralela o que eu troquei não tem peça paralela. faixa de direção foi trocada na relimote aí eu não sei qual foi o que eles colocaram mas qual foi o rolamento aí tem que ver com o Daniel lá mas zerada zerada com a direção trocada botou 36 mil né cara 2014 36 mil a moto tá bem novinha tá bom capitão obrigado valeu entre em contato com o capitão Barbosa pra fazer a negociação posso rodar pode ah garoto vou rodar segura aí e aí a